A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve prescrição no caso do cartel do suco de laranja em São Paulo. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou prescrito um pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais e materiais. O motivo seria os supostos prejuízos causados pelo chamado cartel do suco de laranja. O grupo foi acusado de lesar centenas de produtores rurais em São Paulo com atos de violação à concorrência nas décadas de 1990 e 2000. Segundo o produtor rural que ajuizou a ação na origem, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, teria iniciado processos administrativos para analisar os fatos. Mas a apuração foi encerrada em 2018 após assinatura de termos de ajuste de conduta, nos quais as empresas teriam confessado os atos ilícitos. Ao declarar a prescrição, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que o produtor rural tinha conhecimento dos fatos desde a celebração dos contratos com a empresa de sucos, em 2001 e 2003. No recurso especial desprovido pela quarta turma do STJ, o produtor rural alegou que o prazo prescricional devia ter começado após a publicação da decisão final do CAD. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a regra nas obrigações contratuais é o prazo de prescrição começar no momento exato da violação do direito, ou seja, do descumprimento de contrato, mesmo sem um credor estar ciente da situação. O ministro também destacou que, no caso julgado, a ação ajuizada não se baseou no descumprimento do contrato e, portanto, o prazo prescricional é aquele previsto para as ações reparatórias por responsabilidade extra-contratual, que é de três anos. Além disso, o relator observou que não houve decisão do CAD reconhecendo a existência de cartel nem confissão da empresa ré nesse sentido.